Oi pessoal, esse foi o recebido Neotrox, os mínimos que ganhei, amei, podem comprar, podem testar, muito top! São três produtinhos aí para fazer o cronograma capilar, muito bom, olha aí! E está num preço excelente, é só passar em qualquer supermercado e garante o seu, ele hidrata e reconstrói os cabelos secos, olha, e ainda veio esse, hidrata o dia todo, top, top! Super recomendo e você vai gostar muito do resultado, amei meus mimos! E super indico aí esses produtinhos, vale a pena testar, comprar, garanta logo o seu, compre logo o seu, ativa o sininho, inscreve-se no meu canal para ter mais dicas, breve vou postar mais dicas aqui no canal! Olá pessoal, meu nome é Daniele Rodrigues e esse foi o meu recebido da semana aí ó, Neotrox, da Colline, super top! Vale a pena testar, comprar, se você não conhece, vai lá garantir o seu, certo? Essa foi minha dica! Um abraço e boa noite, bom dia e boa tarde, não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas é isso, seja bem-vindo ao meu canal, esse é o meu canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!